Posso? Não, não estás a tua boca, Carol, que tens um sorriso muito bonito. Olá, eu sou o Carol. Eu sou o Ben. Eu sou o Alex. Juntos nós somos os... Dama d'Alva. Olá, nós não somos os Dama, a Carol é a nossa Dama. Olá, eu sou o Carol e estou aqui com os D'Alva. É verdade. E nós somos os D'Alva e estamos aqui com o Carol. Olá, nós somos os D'Alva e é com muito prazer que estamos convosco na Mais Educativa TV. Não, estávamos. Bora, bora. Bora, bora. Ih, mas aquilo ainda apanha. Nós podemos estar a falar e aquilo apanha ali. Tchau, Alex. Adeus. Eles são um grupo culturalmente diverso. Dizem que até fazem um degradê. Eles são originais e fazem dos videoclipes mais fixos que podes ver. Eles são os reis das redes sociais e das hashtags. Eles são os D'Alva. Estamos aqui com os D'Alva no Café Tati e no Caixo Sodré. E eu gostava de saber, primeiramente, porquê o nome D'Alva? A história é um bocadinho longa, porque no início, antes de assistir D'Alva, eu fazia canções. E o Ben é que produziu esse EP, que foi editado com o nome Alex Alva Teixeira. A ideia era fazer um disco para mim, mas ao longo do tempo nós começámos a passar muito tempo juntos e a fazer música juntos. E o Ben não só produzia as músicas, como também passou a escrever. Então houve essa necessidade de criar um nome coletivo. Falando em redes sociais, também vocês vão muito por aí. Daí o vosso álbum Bate Cobate ter o hashtag, o D'Alva ter o hashtag. Porquê essa ligação às redes sociais? A ideia do hashtag surgiu na altura. Nós estávamos a escrever uma canção, Fresco ao Bom, e tinha um jogo de palavras que o Ben escreveu, que era o Bate Cobate. E ele achou. Eu acho que o disco devia se chamar isto, mas tudo junto. Como se fosse uma palavra. E já que estava tudo junto, eu pensei, porquê não metemos um hashtag? Porque nos hashtags fica tudo junto. Então foi algo que foi assim espontâneo. Mesmo as vossas músicas também é um pouco de muitas culturas juntas. Nós, entre os três, partilhamos uma série de países quanto à nossa ascendência. Aliás, nós fazemos um degradêzinho. Eu devia estar na ponta, mas nós fazemos um degradê que é uma coisa cada vez mais natural. Cada vez mais amigos nossos estão... Cada vez há mais casamentos interraciais. Portanto, isso agora é ser português. E faz sentido que nesta mistura também haja uma mistura cultural, haja uma mistura na música que se ouve. Porque nós pensámos muito. Que estilo é que vamos fazer? Que tipo de som é que vamos fazer? E percebemos que gostávamos de muita coisa diferente. E decidimos mesmo... Foi uma coisa consciente. Vamos então experimentar reproduzir todos os tipos de música que nós ouvimos. Hoje já ninguém ouve apenas o estilo de música. Já é muito pouco usual tu ouvires um disco... O princípio é o fim. Tu ligas no teu iPhone ou no teu iPod e fazes o shuffle ali. Pronto, então sempre a ver coisas diferentes. E eu penso que isso é uma coisa que se vai começar a ver cada vez mais. Mais pessoas a fazerem música e dentro de um disco há vários géneros diferentes. E vocês também têm, para além dessa parte da música mais alternativa, também têm uns videoclipes bastante diferentes que vêm muito inspirados pela VHS. O último, sim. Uma das coisas importantes para nós é não fazer uma coisa que temos muita gente a fazer, que é fingir que estamos a fazer vídeos com um budget gigante. Nós, quando não temos budget, nós assumimos. E não há problema nenhum. Aliás, houve um vídeo que filmámos com iPhone. Este último é VHS e depois já é filmado a 4K com uma câmera de cinema. Nós tentamos fazer com que os meios sirvam os conceitos. E queres falar da particularidade de como é que gravámos o nosso disco? Eu estava a pensar nisso. Há uma curiosidade que é... O disco foi todo produzido no GarageBand. E gravado. E gravado, sim. Então foi. E geralmente é um programa que não é muito respeitado, porque é gratuito e toda a gente tem acesso. É tipo o Band de Google Photoshop. Exatamente. Para você perceber. E o Band conseguiu produzir o disco inteiro com essa ferramenta que está ao alcance de toda a gente. Antigamente, qualquer banda tinha que gravar num estúdio. E os estúdios são muito caros. Então era preciso juntar imenso dinheiro e passar imensas horas lá. E muitas vezes, eu lembro das minhas primeiras gravações nos estúdios, como estávamos todos a aprender, aquilo suava sempre mal. E nós gastávamos dinheiro e as coisas não ficavam bem. Hoje em dia, com o computador, podes estar em casa, onde tu quiseres. Não sei, o Band no outro dia fez um vídeo que é brutal e fez na mesa de um café, e hoje em dia há esta facilidade. Não interessa como tu chegas a um sítio. O interesse é que chegas. Há uma série de música neste momento que está a passar nas rádios, e que chega à casa das pessoas, que é feita de forma não tão convencional assim. Aliás, há canções que já foram feitas no iPhone. Portanto, já é possível isso acontecer. Acima de tudo é a criatividade. Vocês neste vosso novo single tiveram a participação de uma pessoa especial. Como é que tudo surgiu? Com a Carol? É assim. Nós estávamos a fazer uma música nova, porque tínhamos de fazer uma música nova. E quando começámos a gravar as vozes e a fazer, o Alex teve que cantar num falsete, assim, muito para cima, e eu, pá, isso perfeito, perfeito, perfeito era ser a Carol a fazer, porque ela tem uma voz bastante aguda. No mundo foi isso. E eu já queria que a Carol entrasse numa canção nossa. Portanto, foi uma coisa completamente natural. Agora volta-me atrás. Eu fiquei muito contente e muito lisonjeada. Eu gosto muito... Eu, quando entrei para a banda, ele já tinha o disco feito, então foi muito bom ver todo o processo de uma música a ser criada e fazer parte também. Como é que o público está a reagir à canção, mas só se quiser? Uma das coisas que eu notei é que algumas pessoas do Norte não perceberam tão bem esta canção, mas os nossos amigos da Margem Sul, tudo que é black, tipo, estão a adorar a música. E, de facto, nós queríamos apelar um pouco mais esse nosso lado também. A sensação que eu fico é que sempre que nós tocamos essa música ao vivo, toda a gente adora. E mesmo quem nunca a ouviu, no final já está a cantar e já está a dançar. Às vezes, a parte engraçada é que quando há pessoas que não sabem a letra, mas querem tanto, então... Mas estão a sentir, é para mim, não sei. E vocês também gostaram da sensação de, para além de tocarem, por exemplo, na Gloobengen, também passarem a tocar no Optimus Alive e no outro tipo de público? Nós, num ano e pouco, tocámos em sítios muito, muito diferentes. E tu tens estado em todos com o Norte, não é? Sim, em todos. Houve um dia que nós, de manhã, tocámos um daqueles programas da manhã, só com velhotes, e depois fomos a correr daí, fazer soundcheck para tocar na nova, no festival da nova, para o pessoal universitário, que é completamente diferente. O que aprendemos é adaptar-nos a cada situação. Mas eu penso que uma das coisas boas da música popular, que é o que nós fazemos, é transversal e consegue chegar a toda a gente. Vais continuar a fazer novas músicas? Tem alguma coisa planeada? Carol. Eu ainda estou em fase de crescer na área. Eu não posso dizer que vou fazer alguma coisa ou não, porque nada sei. Tudo no seu tempo, com as impressas, não sei. Um dia, talvez. E queres continuar do lado dos da Alva, esse é um dos seus objetivos? Enquanto eles me quiserem na banda, eu estou aqui. Certo? Só se quiseres. Mas só se quiseres. Mas tem já concertos planeados, projetos novos que vão entrar, que nos possam abrir assim um bocadinho? Nós estamos mais concentrados em pensar em material novo, em coisas novas para dar às pessoas. Mas é óbvio que vamos tocar mais e podem passar pelo nosso Facebook. Facebook.com.br somosdalva e nós lá pomos os updates todos. Entretanto, estamos mesmo a refletir no que é que será o futuro da música dos Dalva. Gostoste? Fica com este videoclipe. Mas só se quiseres. Lança, lança sobre mim o teu peso e descansa. Lança, lança, lança sobre mim o teu peso e descansa. Deixa-me conduzir. Mas só se quiseres. Mas só se quiseres. Só tens de deixar, só tens de seguir. Mas só se quiseres. Que quiseres. Ähm. É. E o que você quiser Eu dou, tu dás, a cada compasso que passa E se eu me dou, te dás, a cada compasso que vem e que passa Deixa-me segurar, não tens de fugir, nem tens de negar Mas só se quiser Não posso dar, dar, dar ou receber Mas só se quiseres tentar, quiseres te dar a conhecer Mas só se quiseres Só, 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 só se quiseres Só, 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 só se quiseres Só, 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 só Eu digo quero ver essa passada Bem nada Quero ser Quem faz do nada Eu tudo Só, 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 só Só se quiseres é que vai dar Só preciso dois pra dançar Eu posso dar, dar, dar ou receber Mas só se quiseres tentar, quiseres te dar a conhecer Eu posso dar, 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 dar ou receber Mas só se quiseres tentar, quiseres te dar a conhecer Mas só se quiser Mas só se quiseres tentar